Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque, gente, ontem aconteceu um acidente gravíssimo aqui em Três Lagoas, na divisa com o estado de São Paulo, nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná. Não é o primeiro acidente que acontece nesta região. Nós vamos ao vivo agora com o Albert, porque o Albert tem mais informações pra gente a respeito deste acidente. Albert Silva, vamos lá? Vamos com o Albert Silva. Albert, bom dia pra você e eu gostaria que você trouxesse mais informações pra gente a respeito desse grave acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas, inclusive durante a chuva forte que caiu aqui na cidade. Exatamente, Ana. Ontem, no comecinho da noite, por volta das 5, 6, 7 horas da noite, choveu muito forte em Três Lagoas e algumas cidades aqui da nossa região, viu? Mas choveu forte mesmo, né? E ontem teve um acidente, na noite de Três Lagoas, envolveu um acidente envolvendo aí uma saveira e uma carreta. A vítima, um homem, Ana Cristina, que estava conduzindo um veículo saveiro, acabou rodopiando, né? Ao passar numa poça. Então, quando chove, os motoristas sempre se deparam com aquela aquaplanagem. É quando o pneu praticamente sai fora, né? Do asfalto e acaba aquaplanando, né? Ou seja, acaba quase voando, né? Praticamente na água, né? Então, esse veículo acabou aquaplanando, né? Chovia muito na hora desse acidente, ele veio abater aí na roda de um caminhão. O motor do veículo, Ana, chegou a ser arrancado e o motorista ficou preso às ferragens. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiro e também pelo serviço de atendimento móvel de urgência, que é o nosso SAMU. Ao retirar aí o motorista de dentro desse carro, ele foi rapidamente encaminhado para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. O motorista teve uma fratura no braço e também um corte no rosto e estava sangrando muito. O motorista da carreta nada sofreu. A gente está aqui na BR-262 aqui em Três Lagoas, divisa aqui com o estado de São Paulo. A gente já vê aqui, com imagens aqui do nosso cinegrafista Weds Cardes, um pequeno movimento, né? Por volta agora das sete, oito horas da manhã, um grande movimento do pessoal que sai do estado de São Paulo e entra aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. O movimento até que está mais ou menos meio tranquilo. Uma hora que a gente chegou estava bem mais movimentado aqui em Três Lagoas, né? Mas esse é o movimento aqui na rodovia, aqui com a chegada do motorista à nossa belíssima Três Lagoas. Mas choveu muito, hein, Ana? Choveu muito ontem. Diversos lugares em Três Lagoas aí, o pessoal falou em alagamentos. Ao decorrer do nosso jornal, a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre essa chuva. Inclusive, daqui a pouco a nossa equipe está indo a um bairro, aqui nós estamos indo ali na Vila Piloto, porque alguns moradores reclamam que tem uma árvore ali obstruindo a passagem de carros e veículos e pedestres. Então, a chuva ontem assustou muito forte, né? Agora, com relação aqui ao motorista que se envolveu nesse acidente, ele ainda está internado no Hospital Auxiliadora com alguns experimentos, né? E ao decorrer da tarde, a gente vai estar trazendo mais notícias e a situação aí desse motorista que se envolveu nesse acidente ontem, no momento da chuva aqui em Três Lagoas. Ana Cristina.